Chegou o momento, senhora. Então, adeus. Paola Brach. Ai, boa sorte, porque você vai precisar. Alô? Oi, usurpador. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brach. Faltaríamos uma semana para voltar para aquela maldita casa de Brach. Pelo que vejo, não descobriram. Por isso, eu posso tranquilamente procurar em meu lugar. Pelo, leve as balas para o meu quarto. Sim, senhora. Essa sim, é ela. Não há dúvida de que voltou. Como está, Lalinha? Ah, senhora, que bom que voltou. É, Lalinha, estou aqui de novo. Prepare o meu banho e uma boa xícara de chá. Como sempre, senhora. Como sempre. E... Bom, vamos para o quarto. Eu preciso descansar para ficar linda e charmosa. Para quando meu adorável marido voltar. Sim, essa é ela. A verdadeira... Eu preciso descansar para ficar um. Olha lá.